Olá galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar mais um vídeo muito legal aqui! E sabe o que tem aqui? Uma sereia! Aqui na nossa casa tem uma sereia de verdade. Se você quer saber quem é, assiste esse vídeo até o final do dia, deixe seu like e deixe seu like. Oi amigas! Oi! Nossa, que barulho é esse? Parece um shoyu! Não, eu acho que alguém cantando! Vamos procurar quem está chorando! Isso! Será que não é dali? Gente, alguém está cantando aqui e a gente não sabe quem é, que você está aqui no jardim da nossa casa. Então vem me ajudar a procurar que eu já estou até ficando com medo. E olha o que eu achei! Um negócio de cheieia! Procura por trás dessas flores! O que vocês acharam? O que vocês acharam? Nossa! É uma sereia! E ela parece que está muito triste! Será que ela estava sonhando? Será que ela quer ir para o mar? Como que você veio para ir no jardim da minha casa? O pão machuca! E o mar muito violenta vão me parar aqui! É porque eu se perdi da minha mamãe e do meu papai, da minha família inteira. E agora eu tô ficando muito, muito seca. E eu preciso voltar pro mar, porque eu tô ficando muito fraca. Luísa, vamos levar essa sereia pro mar. Vamos! Vocês têm certeza? Vocês vão me ajudar mesmo? Eu não consigo andar até lá. Eu só consigo nadar e aqui não tem água. A gente vai te ajudar. Você é a nossa melhor amiga. Tá muito difícil, mas eu vou conseguir. Olha como ela tá fraca. Ela até desmaiou. Vamos levar ela pro mar. Acorda, sereia. A gente já te trouxe até o mar. Mas eu vou ficar muito triste sem você. Sereia, fica comigo. Mas eu não posso. Deixa eu ficar aqui. Eu vou morrer. Existe alguma coisa pra você ficar com a gente? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Menos que a gente põe você na banheira. Não, mas não é justo. Só já de bom. Ela na banheira vai ficar vendo aqui, nem um passarinho. E eu não vou ficar feliz longe da minha mamãe. E sempre que eu vou, sempre que eu cantar, eu juro que vocês vão entrar de mim. Não. Oi, sereia. Eu vou ficar mais conseguindo. Sereia, vem. Sereia, enquanto a gente tá aqui, a gente pode brincar um pouquinho no mar com você? Sim, vamos lá. Não, não vamos. Olha aí. Galerinha, se você é um prazer, não me deixa o que eu venho no canal. Esse canal é muito lindo. Gente, se vocês gostam de sereia, se inscreve nesse canal. Deixa mais contínua aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tipo o negócio da caldadeia. Será que tem alguma sereia aqui? Será que o mar tá muito forte? Aí, que eu moro no assente do mar. Aí, será que o mar tá muito forte e derrotou ela?